Música Gente aqui no Mário Nardi, uma das torcidas mais bonitas da região E um detalhe né, paga o ingresso né Desce pela ponta direita aqui, o Saban foi na direita, bateu forte GOOOOOOOL ALEI Ele fez tudo sozinho pelo lado esquerdo Recebeu, limpou a jogada E de perna direita com categoria Bata o forte, empatando o jogo O Saban joga mais uma partida fora de casa né, pode ser semana que vem Cidade Gaúcha, Cidade Gaúcha E aí volta pra casa no próximo último final de semana Quando faz o gol agora o ALEI Acaba fazendo o quinto gol, a equipe do Saban é o ALEI né É uma garotinha o ALEI né Gustavo Henrique Torben pediu agora Então Gustavo, 5x3 5x3 pro nosso, pro nosso guerreiro A NINGA domina Agora nós temos na quadra, Panzer, três jogadores que eram do Ampere né Olha o Diego César, o toque Gol do Xavantes ALEI Camisa número 19 depois da assistência açucarada do Diego César O ALEI só cumprimentou de perna direita E correu pro abraço Panzer 5x5 pro Guerreiro 1x1 pro Ipiranga Música Música E aí